Antes de começar eu vou deixar um alerta, o vídeo pode conter gatilhos. Eu tentarei trocar e riscar palavras de conteúdo forte, para assim amenizar o impacto e a plataforma permitir o compartilhamento e a entrega. Meu, para, o cara é jogador de futebol, ele não precisa disso. Cara, você é louco, o Robinho tá nadando no dinheiro, você acha que ele ia cometer esse crime pra quê? Você tem noção de quanto ganha um jogador de futebol? Se ele quiser, ele compra um harém. Muitos ainda têm a visão de que quem comete esse crime é pobre. Essa é a verdade. Se o cara tem dinheiro, ele pode pagar. Um argumento tão baixo, tão absurdo, que causa náusea. Primeiro, vamos entender o porquê Robinho está cumprindo pena pelo crime de estupro. O artigo 217-A do nosso Código Penal diz Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 15 anos. O parágrafo primeiro incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Como o próprio Robinho afirmou. Depois disso, o Robinho se demonstrou indignado com a vítima, porque ela lembrava de alguns momentos. Ela tinha flashes. Prova que não. Ou como se ela estivesse fazendo algo inconsciente. E nós também temos provas que ela não estava inconsciente. Quem está inconsciente, como eu respondi para você no começo, não lembra de tudo o que aconteceu. Ela estava consciente do que estava fazendo. Ela é idioma. A segurança é essa. Aí tu dá um soco na cara dela. A segurança é essa. Aí tu vai dar uma urna pra falar, pô, o que eu fiz contigo? Eu fiz alguma coisa? Oito caras comeramina já eram desesperados. Colegui, eu vou ser sincero. Alguém gozou dele. A minha tá grasa? Por isso que eu tô rindo. Eu tô até nem aí. A mina tava extremamente bregada pra ninguém. É nítido pelos áudios que ele estava crente que ela não se lembraria e com isso a impunidade estaria garantida. Robinho disse que estava sendo extorquido e por isso ele mudou sua versão várias vezes. O tom de Robinho aparenta ser o de alguém nervoso? Aparenta ser o de uma vítima de extorsão? Eu vou deixar que você mesmo tire suas próprias conclusões. Os áudios de pessoas que estavam me perseguindo, que estavam querendo arrumar dinheiro, que estavam querendo naquele momento me extorquir. E eu falei, olha, eu falo muitas coisas controversas. Tem hora que eu falo uma coisa, tem hora que eu falo outra, mas o contexto daquele áudio é exatamente isso. Eu estava querendo me livrar de uma situação que eles estavam me extorquindo e que não foi verdadeira. Se eles me chamarem para alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu vou lá e vou falar, primeiro, o bagulho faz um ano. Segundo, não estou querendo essa menina. Mas peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai trantar. Isso aí vai trantar. Comi a mina, ela fez o pão, depois eu saí fora. Os caras continuaram lá. Robinho foi preso ontem pela Polícia Federal e vai cumprir nove anos de regime fechado. Isso não anula quem ele foi nos campos. Você tem todo o direito de escolher as pessoas que você admira. Inclusive, isso diz muito sobre você. Robinho diz que seu caso é diferente do de Daniel Alves. A demora da vítima para denunciar um crime não quer dizer que esse crime não ocorreu. Existem vítimas que conseguem forças para denunciar no mesmo dia. Na mesma semana, outras levam meses para entender a violência que sofreram. Outras não conseguem denunciar nunca. Algumas entram em estado de negação e existem aquelas que tiram a própria vida. Robinho cometeu o crime de estupro e é casado. Como já era previsível, negou para a esposa que houve... Entendeu? Participar em que sentido? A menina está te acusando de ter... Transado com ela. De ter que eu lembrar do ela junto com os outros caras. Não, essa possibilidade é zero. Eu vou chegar lá de advogado e vou falar para ele. Vou falar... Eu vou falar com o Stefano. Vou falar com o Stefano do que ela está me acusando. Do que ela falou aí. Que eu fiz o quê? Porque ele falou a mesma coisa. Que eu participei em ser meus outros. Participar como? Que eu vi... Que eu transei. A possibilidade é zero. Se não eu falava... Olha, faz um ano atrás, se você quiser terminar comigo, você pode terminar. Robinho não é a primeira pessoa famosa que é acusada de estupro. Esse crime não é cometido apenas por pobres. Robinho passou anos condenado em outro país e curtindo a praia aqui no Brasil. Você sabia que manter relações com alguém em estado de embriaguez é considerado estupro? Comenta aqui para mim a sua opinião sobre esse caso. Você acha que Robinho não cometeu esse crime? Você acha que ele está pagando pelos crimes cometidos? Escreve aqui para mim que eu quero saber. Os advogados de defesa de Robinho citaram uma decisão bem conhecida. A de Luiz Inácio Lula da Silva. Decisão do STF que deu liberdade a Lula. No habeas corpus, a defesa de Robinho alegou que... A prisão só deve ocorrer depois do esgotamento de todos os recursos. Mecanismo usado para soltar Lula em 2019. Mas... Não colou. Robinho está preso. Não esquece de deixar o seu like. Se puder nos ajudar com a nossa vaquinha para criar cada vez mais conteúdo e de mais qualidade para vocês, o link está aqui na descrição desse vídeo. Compartilhe o vídeo com amigos, comenta o que achou e não esquece de deixar o seu like. Vejo você no próximo Operação Lotus. Tchau!